salve salve rapaziada eu sou o coronado começando mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui na blogueira influencer youtuber nutricionista personal trainer bilingüe poliglota carina legal rapaziada vai ser o seguinte é uma tag de irmãos ligado com perguntas relacionados com nossa perguntas que tipo assim toda vez que abre aquela caixinha de perguntas no instagram todo mundo fica perguntando entender vai assistir o vídeo aí tá roda a vinheta eu não tenho vinheta mas então vai bora pro vídeo primeira pergunta quem é mais velho ela tem 21 ou 22 16 18 ela tem 21 eu tenho 18 sei quantos anos é velho que eu 2 sei quantos anos é velho que eu 2 errou dois anos e oito meses e sete sete meses dois qual o apelido entre vocês no carrie jerry 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 smith porque tipo assim ela chama carina aí as vezes eu chamo ela de carrie carrie de carina aí o carrie carina tudo bem era carrie aí eu fui vendendo pra carrie pra jerry depois saiu jerry smith e foi um monte de apelido mano tem demência agora os meus apelidos para você chilepe chilepe pípto o que eu chamo de pípto eu não sei que mais? é nino de menino sabe menino eu chamo eles de nino o nino o nino o que mais? chile chilepe? será? é eu sei se você não vai ver vai dar pra ver ai não vai dar pra ver ai não vai dar sentido nada com nada número 3 qual era a brincadeira favorita de vocês? a gente gostava de andar de bicicleta né? puxando skate? é de barro que era normal a gente amarrava uma corda no cano da bicicleta debaixo do banco e amarrava debaixo do trunk do skate tá ligado? tem um skate e embaixo do trunk tem as rodinha ai amarrava a corda na bicicleta ai um sepia na bicicleta e ia pedalando e o outro ia no skate atrás Ah, vixi, já aconteceu vários acidentes nessas brincadeiras. Olha os topos. Número 4. Qual a sua lembrança favorita com seu irmão? Nenhuma. Nenhuma. Não sei, como assim? Deixa eu ver. Não sei lá. Todas são, todas são. Todas. Qual a comida que seu irmão menos gosta? O Felipe, nenhuma. Ele come de tudo. O que estiver na frente dele, ele come. Aham, sei. A comida que você mesmo gosta? Carminha. De? Porco. Qual a comida que seu irmão mais gosta? Macarrão, porque eu assisti um vídeo dele de 54 sobrevivência. É... Eu sei que você é mesmo. Eu respondi no meu story. Ah, que você mais gosta? Eu mais gosto. Eu não como aqui em casa. Ah, comida japonesa. Acertei? Aêêê. Ah, que doido. O que irrita seu irmão? O que que me irrita? Te irrita? Eu ficar te beijando. É. Toda hora. Tipo assim, quando ele tá bravo, eu fica assim, ó. Hum, hum, hum. Toda hora beijando. Você sujou de batom. Na hora de beijar. É fazer a costelinha. Para! A costelinha. Fazer a costelinha. Nossa, meu. Dá uma raiva. É... Se vocês pudessem viajar juntos, para onde iria? Disney. Sério? Uhum. Para onde você iria? Eu não sei se eu iria para a Disney com você. Para onde, então? Para a praia. Não gosto de praia. Além de lá, ela não gosta. Na areia entrando no pé, olha aí. Não, eu vou... Não, não. A menina de apartamento do caralho. Não, mas eu tô vendo, mano. Tipo, eu não ligo. Não é isso. É tipo assim. Ah, sei lá. Não, é tipo assim. A gente não... Para a Disney, então, porque a Lagoa de Harry Potter também gosta, nós ia tirar a filha lá, então. O que seu irmão queria ser quando crescesse? Youtuber. Youtuber. E eu? É... Médica. Você queria ser, tipo assim... Não, já quis. Quando você era pequeno, você queria ser médica. Já quis. Quando crescesse. Você já cresceu. Depois de crescida, você quis fazer outras coisas. Mas quando você era pequeno, você queria ser médica. Como você descreve seu irmão com uma palavra? Idiota. Tá, eu descrevo o Felipe como perfeccionista. Você é muito perfeccionista. Tudo que você vai fazer... Você vai cortar o cabelo... Mano, ele vai cortar o cabelo, tem que ser nos mínimos detalhes. Ele vai fazer... Por isso que eu mesmo corto o meu cabelo. Porque eu ia no cabeleireiro, barbeiro... Cabeleireiro? Cabeleirei. Ninguém acertava o meu corte. Toda vez eu voltava o puto do barbeiro, porque o meu cabelo só ia ficar bonito depois de três dias que passasse, que crescesse um pouquinho. Porque ele sempre cortava a minha franga, eu falava, eu corto o dedo. Ninguém te cortaria assim. Eu cortava o dedo de assim. O que você queria ter dele fisicamente? Seus cílios. Seus cílios. Mano, é muito grande. E eu nem tenho cílios, meu nome é raiva. Não sei o que você queria ter mesmo. Nada. Ai, Felipe. O que que eu queria ter seu? Gente, ele só me maltrata. Tá vendo? Você só me maltrata. Não, não está alguma coisa. É, já sei. Uma coisa que eu queria ter seu. É. Seu nariz. Tipo, não o formato dele. Sabe? A qualidade do nariz dela. Porque, velho, eu tenho uma limite. Uma puta limite. Caralho. E ela não tem. Ela cheira o cachorro, mano. Ela... Cheira o cachorro de boa. O nariz é mal bom. Não tem que ser assim nada. Se eu chego perto do cachorro, eu já começo a espirrar. É igual um retardado. O nariz dela é muito bom. Porque não funciona. O meu não funciona direito. Verdade. Nunca tive problema de nariz. Então, o nariz eu queria ter seu nariz. Pior. Com que frequência vocês se falam? Bastante. É, um dia inteiro. Um dia de quatro horas. Bota comigo? Não, mas mesmo. Não, não o dia inteiro. Porque eu fico aqui o dia inteiro. Quem é mais alto? Eu. Quanto você tem de altura? 1,75. Quer medir? É, cara. Não é. Mas vai cortar na câmera, ó. Olha lá. Eu. Qual a coisa que o seu irmão faz melhor que você? Vários. Vários. Você fala inglês, por exemplo. Melhor que ela. Ela fala fluente. Eu falo... Qual que eu falo? Intermediário ou avançado? Básico. Básico. É, você... Faz mingau. Melhor que eu. Nossa. Fala uma coisa decente, pelo amor de Deus. Mas tem um mingau mais gostoso. Nossa. Você... Envelopa carros melhor que eu. Nossa, tá bom. Não, não, não. Carro, eu já sei, eu já sei. Eu já sei, eu já sei. Eu já sei. Você... Tem demência? Ele desenha melhor que eu. É. Qual celebridade o seu irmão parece? Justin Bieber. Eu parece com quem? Acho que... Miss Virela? Miss Virela? Não. Miss Virela? Acho que você fosse um pouquinho mais arqueada, assim. Nossa, porra. Qual o filme preferido do seu irmão? Mas ela é Harry Potter. Não, o meu não é Harry Potter. Não é? Ah, é filme. Não é aquela série lá. Não, não é série, eu estou falando de filme. Filme, qual que é o seu filme preferido? Já sei, já sei, já sei. O da rainha, ó. Que troca de papel. É, esse aí, só que é princesa, não é Harry Potter. É princesa, princesa Elisabeth. A princesa e a Florebeia. A princesa é a Florebeia. A princesa é a Florebeia. A princesa de Lebaris, ó. A Florebeia. A princesa é a Florebeia. O meu você não sabe, porque eu não tenho filme preferido, eu acho. Então, sei. Ué. Oxi. Última pergunta. Última pergunta. Número... Como que é o que é doido em inglês? 18? 18. Número 18. Tá. Última pergunta. The last question. The last question. O que você mais gosta do seu irmão? Parece que você já fez essa pergunta, não foi? Não. Não? Não. O que eu mais gosto? Fala você primeiro. O que você mais gosta do seu iPhone? O que você mais gosta do seu iPhone? Interesseiro. Fala pra gravar. Mãe. Oi. Fala uma qualidade da carinha. É difícil pensar, né? Qualidade? É. Ela tem tantas. Sério? Não consigo pensar em uma. Falou, mano. Ela é fiel. Você é fiel, cara. Você é muito fiel. Eu sei. Agora, uma fala no meu. Estudiosa. Estudiosa. Estudiosa, verdade. O que eu mais gosto em você é que você... Não sei. Felipe é bom caráter. Bom caráter? O que você é bom caráter? Bom caráter é aquele... Ah, já sei. Bom filho, bom filho, bom irmão. Esse cara é bom caráter. O que eu mais gosto do Felipe é que ele me protege. Quem falou? Você não me protege? Do quê? Não sei. Você me defende ou não defende? Quando os outros falam mal de mim, você me protege? Não protege? Você não me defende? Não, defende, mas isso é proteger? É. Não é proteger? Quando as pessoas falam mal de você, tipo... É, então tá bom. Eu não gosto de fazer igual pra fazer. Cara, é só... Eu não gosto de fazer igual pra fazer. Eu não gosto de fazer igual pra fazer. Ele não tem bom caráter, ele não é. Eu, rapaz, ele sou bom caráter. Você não é. Então, o vídeo foi isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Se inscrevam no meu canal também. Mas, ô, por si, você tá pagando pra ser... Tô, eu faço as minhas pra você. Ela também tem o canal do YouTube. Vou tá deixando aí na descrição. Então, ó, passa no canal dela lá, que ela tá postando um vídeo. Se inscrevam, deixem o like e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!